Fala internet, beleza? Bom, hoje é segunda-feira e dia de dica drop, aquela dica super rapidinha que vai ajudar você no dia a dia da sua fotografia. Bom, antes do vídeo, aquele recadinho velho básico de sempre. Você gosta do Back to Basics? O Back to Basics ajuda você de alguma maneira? Se a resposta é sim para qualquer uma dessas duas perguntas, por favor, apoie o Back to Basics financeiramente. Você pode fazer o seu depósito direto na minha conta corrente ou então você pode entrar no site www.apoia.se.backtobasics e fazer a sua contribuição. Assim eu vou conseguir manter toda essa estrutura necessária para poder fazer os vídeos para vocês. E chega de recado, que eu sei que vocês não gostam de recado aqui no começo do vídeo. Eu mostrei para vocês há mais ou menos umas duas semanas atrás uma maneira de saber se o teu sensor está muito sujo ou não. Geralmente a gente acaba tendo uma surpresa um tanto quanto ruim. E aí a gente fica meio desesperado porque vê toda aquela sujeira e não sabe o que fazer. Bom, alguns tomam uma atitude muito corajosa de simplesmente limpar o sensor por conta própria. E outros, como eu, fico com muito medo de tocar no sensor. Não é uma boa ideia se você não tem qualificação para fazer esse tipo de limpeza. Beleza? A gente sabe que uma limpeza de um sensor não é uma coisa tão barata, mas espera aí que eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem simples que vocês podem tentar dar uma limpadinha no sensor. E às vezes se você tem pouca sujeira, você pode resolver só fazendo essa dica que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, bora evoluir? Delícia! Olá, eu sou o Andrei Lange e bem-vindos ao Back to Basics. A dica de hoje seria mais ou menos o primeiro procedimento que o técnico iria fazer na hora de limpar o sensor. Bom, vocês sabem que quando você compra o kitzinho de limpeza do sensor ou até mesmo o técnico, ele não vai limpar o sensor em si. Existe uma película protetora na frente do sensor, tá? É a última linha de proteção contra poeira e até mesmo contra, sei lá, uma formiga que entre e não fique lá passando por cima do sensor. É, vocês podem até estar achando estranho, mas já aconteceu comigo de eu estar no live view e ver um negócio passando assim no meio da fotografia. Verdade, é sério. Então existe essa película que é a última barreira de proteção, como eu falei para vocês. E o que que acontece? A gente vai tentar, tentar tirar a sujeira que não esteja muito grudada nessa película de proteção. Bom, geralmente a gente consegue limpar essa sujeira que não está grudada no sensor, que ela só está meio parada em cima dele, usando algo bem simples. É isso mesmo. Isso aqui eu comprei no meu kit de limpeza de objetivas e eu uso ele para tentar dar uma limpadinha de leve no sensor. Vou mostrar para vocês. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a objetiva. Então vamos lá. Pronto, agora que você está com o seu espelho à mostra, aqui ó, você não está vendo o sensor ainda, tá? Tem só o espelho aqui. Você vai pegar e vai ligar a sua câmera e vai no menu, conforme eu estou mostrando para vocês, aí na tela. E vai vir nessa opção aqui, ó, que é a terceira chavinha, tá? Que está a limpeza do sensor. Aí nós temos três. Temos limpeza alto, temos limpar agora e temos o limpeza manual. Você vai clicar no limpeza manual, aí ele vai responder para você. O espelho irá subir para limpar o sensor. Tem cancelar e ok. Uma coisa que eu achei interessante é que quando a câmera está com o grip de baterias, ela não deixa você fazer isso aqui, beleza? Então coloque a bateria, fecha a tampinha e faça isso. Quando você clicar em ok, deixa eu focar aqui, ó. Quando você clicar em ok, olha o que vai fazer. Pronto, agora o teu sensor está à mostra. Daqui para frente, você vai ficar com a sua câmera virada para baixo. E você tem que fazer esse procedimento um tanto quanto rápido, tá? Para você não ter muita poeira entrando. Você vai vir aqui, ó, e vai assoprar de leve o seu sensor. Para tirar a poeira e por gravidade a poeira vai cair. Se você fizer ao contrário, né? A câmera estiver virada para cima, você vai tirar a poeira e por gravidade ela vai cair de novo no sensor. E depois que você terminou de assoprar, é só desligar. Viu, ó, ela fechou já. Está fechada. E é isso aí, só isso, tá? Não sei se vocês lembram quando eu fiz o vídeo de fotografia steel na prática. Quando eu fui fazer a fotografia do carrinho, tinha bastante sujeira no meu sensor. E uma sujeira bem aparente que estava incomodando bastante. O que eu fiz? Eu fiz exatamente esse procedimento e essas sujeiras foram totalmente eliminadas. Mas não se esqueçam, a sua câmera tem que ficar virada de cabeça para baixo. Você não vai fazer isso na rua, é óbvio, né? Um tanto quanto óbvio. Vai tentar fazer em um ambiente mais limpo e vai fazer isso de uma maneira rápida. E outra coisa, na hora de apertar o fukifuk lá, não aperta muito forte, tá? Vai devagarinho, porque também isso não exige um ar muito forte lá para dentro para poder tirar poeira e tirar alguma sujeira que esteja meio grudadinha no seu sensor. Beleza, pessoal? Essa é a dica drop, aquela dica rapidinha de hoje para vocês. Uma maneira de tentar tirar a sujeira do seu sensor sem ter que precisar apagar um técnico para fazer uma limpeza mais detalhada. Claro que existem algumas situações que, infelizmente, esse procedimento não vai resolver. E aí sim, ou você tem a coragem e, por sua conta e risco, limpa o sensor na sua casa, ou então você manda para uma pessoa especializada, que é claro que é o mais indicado, e deixa a sua câmera delícia. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço... Delícia! Ah, e aqui, ó... Aqui atrás não dá para ver, mas eu tenho uma surpresinha para vocês. Deixa eu tirar... Eu vou tirar o cabeção. Opa! Olha o spoiler do próximo vídeo. Eu tenho uma surpresinha para vocês em relação ao Trash The Dress Brasil. Aguardem! Fui! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.